Olá, como vai você? Eu espero que você esteja bem, eu tô ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Zumira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as minhas plantinhas aqui em cima, tô mostrando algumas e depois eu vou lá embaixo mostrar uma curiosidade que é a flor da Kalanchoe. Chocolate, que já abriu, né? Tormentosa, chocolate, ela já abriu. E eu achei bem curioso, então vou te mostrar. E tô mostrando aqui as minhas bonitinhas que eu tinha mostrado quando comprei, mas não mostrei depois que eu plantei. Olha só, essa como é que tá de broto. Ela é daquelas que a gente não sabe o que fazer com tanta muda, tá vendo? Ela enche mesmo. Essa daqui também tá... tá pega, tá tudo certo. E ela também já tem mudinha vindo aí, tá vendo? E o guinato está solto aqui, ô Deus, eu vou ter que tirar essa pedra e colocar a pedra mais fina. Mas enfim, por enquanto é o que dá, né? Aqui, tem as minhas outras que são de sombra. Essas já são bem mais conhecidas. Essa demorou de se desenvolver. Ela ficou mais de um ano, só uma rosetinha pequena. Depois, quando começou, ninguém mais segurou. Essa daqui já foi bem rápida pra se desenvolver. Essas, pra você que não conhece meu canal, essas são todas plantinhas de sombra. São aquelas plantas que você pode cultivar se você não tem um espaço com sol. Tá? E eu já esqueci de falar de novo. Se você gostar do vídeo, deixa o joinha pra mim, comenta, compartilha, se inscreva se você ainda não for inscrito ou inscrita. Tá bom? Faz esse favor aí pra mim. Essa daqui é uma mudinha que eu fiz por folha. Eu comprei uma plantinha. Comprei não, ganhei do meu filho uma plantinha. E ela apodreceu. E apodreceu o caule. Eu tirei as folhinhas e consegui fazer só uma mudinha. Tá aí. Essa aqui eu replantei. Tem bastante muda por aí. E essa eu replantei num vídeo aí, um dia desses. Mostrei no canal. As folhinhas estão aqui. E o bebezinho tá aqui dentro, ó. Essa aqui eu já tinha conseguido fazer por folha. Então, por isso eu tirei mais folha pra fazer outras mudas. Aqui tá todo mundo igual, sem grandes mudanças. Essa daqui, ela tá ficando bem agora. Agora ela tá ficando hidratada. Demorou de... A raiz absorver água. Porque eu fico com cuidado. Eu já perdi uma planta dessa. Ela é meio chata. E... Eu fico com cuidado, então. Então, elas estão aqui. Estão tudo bem. Estão tudo bonitas. E eu vou encerrar esse vídeo. Não vou fazer ele muito longo, não. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Eu tava olhando isso agora há pouco. Olha que coisa mais linda que ela tá. Ela tá pequena. Não tá se desenvolvendo grandona, não. Mas ela é tão linda. A minha bonitona tá aqui, ó. Cheia de ácido floral. A minha pedra da lua vive ainda. E vai continuar. Aí, deixa eu só falar uma coisinha pra você que segue o canal. Talvez você esteja curiosa sobre a cirurgia. Já passei pela cirurgia. Já tô em casa. Amanhã eu volto. Vou passar no médico. Pra tirar os pontos. Pra conversar com ele. Mas ainda não tenho biópsia. Não tenho nada disso. Eu sei que essa é uma curiosidade que fica aí, né? Então, não tem... Não vai ter resultado ainda. Porque tá muito em cima. Aí, depois, quando eu tiver essas novidades, eu vou passando o que acontecer. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Eu vou descer. Tem uma orquídea que tem umas flores. Eu vou mostrar pra você, tá? E a gente fala tchau lá embaixo. Você já sabe qualquer coisa. Fala comigo nos comentários. Tá certo? E a gente vai conversando aí. Tá bom? Quero te mostrar uma coisa aqui, ó. A flor daquela anchoa e chocolate. Abriu finalmente. Tá vendo? É chocolate também. Não é um mimo? Fofinha demais essa peluda. Né? É miudinha, tá? A imagem tá ampliada. Mas ela não é tão insignificante como algumas flores que vêm por aí em suculenta. Ela não é tão pequena. Mas é pequena. Esse dendróbion aqui também, ó. Tá cheio de flores pra abrir. Todo ano ele dá um show aqui. Mas já vai começar a abrir agora. E a orquídea que eu quero te mostrar é essa que tá aqui em cima. Eu vou ter que tirar pra você ver a carinha dela. Ela é essa bonitinha aqui, ó. Olha que coisa mais fofa. Então, muito obrigada a você que viu o vídeo até aqui. Muito, muito obrigada. Tá bom? Deus abençoe você. Continue aí se cuidando. Cuidando de quem você ama. Não deixe de se cuidar. Não deixe de acreditar. Deus caminha conosco. Tá bom? Ele nos ama e cuida de todos nós onde quer que estejamos. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até lá. Tchau.